Trade West apresenta uma produção muito rara... ... rara de 1991, licenciada pela Nintendo. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Let's Play com Whammer. Eu sou Whammer, e como eu prometi, hoje nós vamos jogar... Battletoads! Sim, o jogo que enlouqueceu toda uma geração, apresentou milhões de crianças à psicanálise... ... levou muita gente para terapia para resolver síndrome de estresse pós-traumático... ... e também a cópia mais bem-sucedida já feita de Tartarugas Ninja, porque é o que essa porra é, né? Então vamos ver a história, vamos ver a história, vamos começar a jogar... Era uma bela noite, a princesa Angélica estava passeando com um sapo e os dois foram comidos... Ok... Vamos ignorar o fato de que a princesa e o sapo provavelmente estavam tendo um caso... ... trepavam loucamente todas as noites... ... que é uma coisa repulsiva... Não me entendam mal, eu sou totalmente a favor de romances interraciais... ... com seres alienígenas do espaço e outras coisas... Mas porra, dar pra um sapo é fim de carreira, né? Vamos ser muito honestos... Pois bem... ... os dois foram sequestrados e cabe a seus amigos irem salvá-los... ... porque a responsável pelo sequestro, a Dark Queen que estamos vendo aqui, foi lá e anunciou na TV... Oh, levei os teus amigos pro meu planeta, agora venham salvá-los se puder... Por que o vilão faz isso? Por que diabos ela faria isso? Por que diabos ela ia anunciar... ... pras únicas pessoas capazes de detê-la... ... que ela levou os amigos deles embora? E, aliás, a Dark Queen é a cara da Jessica Rabbit morena, né? Porque... ... no começo dos anos 90... ... Jessica Rabbit era a mulher desenho padrão que todo mundo queria copiar... ... você pode pegar qualquer homem do mundo e ele paga um pau pra Jessica Rabbit, então... ... se você quiser causar ereções em homens que não curtem desenhos animados... ... assim como naqueles que curtem é só desenhar Jessica Rabbit com outra cor de cabelo... ... e aí estamos na primeira fase... ... chutando bundas... ... primeira fase... ... que era uma enganação... ... primeira fase de Battletoads é uma diversão sem limites, olha só... ... estou estourando todo mundo na cabeçada, enfiando o pau... ... é, enfiando a vareta, não é nenhum pau... ... mas... ... jogar Battletoads... ... é como ser estuprado... ... por um cavalo... ... um cavalo metódico... ... e que gosta... ... de... ... de... ... de penetrar a sua vítima lentamente... ... né? ... ... no começo até que não é tão ruim... ... mas a cada fase que você avança... ... vai ficando pior... ... é como se... ... a cada minuto o cavalo enfiasse um centímetro a mais do pau dele na sua bunda... ... então vai progressivamente ficando... ... mais difícil aguentar até que se torne insuportável... ... ... eu estou falando com muita propriedade sobre como é ser estuprado por um cavalo... ... eu deveria parar com isso agora... ... né? ... peguei essa vida na maior cagada... ... ... e já chegamos no primeiro chefe... ... ... que... ... digas de passagem... ... vejam como a vida é, né? Battletoops é uma cópia safada de tartarugas ninja... ... mas... ... essa ideia... ... de atacar coisas na tela pra... ... derrotar o chefe eventualmente foi copiado pelos próprios tartarugas... ... no quarto game da série, Turtles in Time no Super Nintendo... ... que quando a gente enfrenta o destruidor pela primeira vez... ... a gente tem que tacar soldados do clã do pé na tela pra derrotar ele... ... ... um dia eu jogo Turtles in Time e aí vocês vão ver... ... muito bem... ... ... vamos pra segunda fase... ... ... que é a... ... descida pelas gargantas do... ... do satanás... ... ou seja lá o que foi isso... ... né? ... que assim como a primeira fase... ... existe pra embutir na gente um falso senso de segurança... ... é uma diversão só... ... você encosta na parede... ... vira um pêndulo e você destrói qualquer inimigo de um golpe só... ... é muito satisfatório... ... é muito bom... ... menos pra pessoa que está sendo esbofeteada... ... você vai se sentindo um novo homem... ... claro... ... se você estiver fazendo isso sozinho... ... essa fase aqui é impossível de terminar com dois jogadores... ... que os dois vão querer virar pêndulo... ... ah, vão bater num rádio gigante... ... que... ... no começo dos anos 90... ... botar um rádio como inimigo era aceitável... ... bom... ... tinha um rádio entre os transformers... ... hoje a ideia parece estúpida... ... mas na época era tão legal... ... pois bem... ... se você está jogando de duas pessoas... ... Battletoads... ... os dois vão querer brincar de fazer pêndulo... ... de encostar na parede e virar pêndulo... ... e não vai dar certo... ... um vai acertar o outro... ... vai derrubar o amigo no abismo... ... cada jogador vai custar... ... duas vidas pelo menos para o seu colega... ... até o fim da partida... ... nã... ... tomei no rabo... ... fui fritado... ... e... ... nã... ... jogar essa fase em dupla é como... ... voltando à analogia anterior... ... é como você pegar e ficar batendo suas bolas... ... nas bolas do seu melhor amigo... ... nã... ... ninguém ganhar nada... ... e no fim os dois saem muito magoados da experiência... ... nã... ... a menos que você e seu amigo... ... sejam duas pessoas muito estranhas... ... e BOOM... ... é... ... dois de uma vez... ... é uma delícia... ... BOOM... ... dois de novo... ... BOOM... ... é... ... e é... ... e é legal porque essa é a última fase divertida de Battletoads... ... né... ... o jogo chega no ápice logo no comecinho... ... e essa fase é complicada mas não é impossível... ... a partir da próxima... ... a partir da próxima... ... né... ... a próxima fase já é do Jet Ski... ... é tudo que eu preciso falar... ... é Battletoads, vocês sabem do que eu tô falando... ... e a partir da próxima fase acaba a brincadeira... ... acaba a diversão, acaba tudo... ... e a gente continua jogando por teimosia... ... hã... ... hã... ... hã... ... hã... ... escapei... ... hã... ... hã... ... tomei no cu... ... tá pronto... ... ok... ... fala aí... ... mas a... ... Dark Queen é um plágio mas ela é muito pegável... ... viu... ... meninas góticas são muito pegáveis... ... quer dizer... ... em desenho... ... em filme... ... hã... ... eu gosto muito do visual gótico mas... ... puta merda... ... na vida real não dá... ... menina gótica é tudo louca... ... não encontrei uma que batesse bem... ... ou encontrei... ... não... ... deixa eu ver... ... to pensando em uma pessoa muito específica... ... que quando assistir esse vídeo vai vir reclamar... ... é... não se é louca... ... não, não é de você que eu to falando... ... é... ... de todas as outras que eu conheci... ... é... ... pois é... ... pois é... ... pois é... ... eu acabei de arranjar uma dor de cabeça com uma amiga... ... mas bom... ... a... a vida tem dessas coisas, né... ... tem... tem disso... ... é... ... e... ... aqui estamos... ... na terceira fase... ... que é onde... ... a maioria das pessoas para... ... é o momento que Battletoads... ... deixa de ser divertido... ... e se torna uma prova de... ... de resistência... ... teimosia... ... e pau-durencia... ... porque, né... ... ai ai... ... jet ski... ... vou respirar fundo e vamos lá... ... ah... ... eu provavelmente vou ficar mais quieto agora... ... porque eu tenho que me concentrar nessa leva... ... é... vamos lá... ... não prometo que vou passar daqui, viu... ... na primeira parte do jet ski eu sempre passo... ... ah... ... passei... ... o que vem depois que é o problema... ... ah... 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 que é quase impossível de se completar usando truque de 30 vidas, ou game-gening, ou qualquer outra posta de trapaça. É um jogo anti-trapassa. Você trapaceia e mesmo assim toma no rabo. Eu estou jogando sem nenhum código, sem nenhum truque, sem nenhuma trapaça. Não porque eu sou muito honesto, mas porque eu não conheço nenhum, senão eu estaria usando. Ah, eu estou indo bem, hein? Olha! Estou mandando bem no negócio aqui. Ah, caralho! Não pode falar que está indo bem em Battletoads, senão você toma no cu. Tá bom. Ok. 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 Ah, como? Que pariu, viu? Merda de jogo. Comeu meu comando. Que isso que aconteceu? Como eu recepulo? Não é possível. Tá, merda, viu? Tem que tentar não ficar frustrado, senão é pior. Ok. Ok. Peguei Warp Zone. Na sua cara, tetuda. Hum. E foi totalmente planejado pegar essa Warp Zone. Não foi um acidente. É. É. Eu juro pra vocês. Que bom que eu passei a fase da neve, né? Que eu pulei a fase da neve. Porque a fase do neve... A fase do neve. A fase do Neves. O poderoso Neves. E os três fãs de gigantes no ringue que estão me ouvindo acabaram de gozar nas calças. Então, a fase do poderoso Neves... É... É um saco. Puta merda. Que bom que eu pulei ela. E estamos na fase do Surf. Que é totalmente desnecessária, né? Depois da fase do Jet Ski. A fase da neve é chata feito a porra. A fase do Surf é chata feito a merda. É... Lá vem... Esses... Esses inimiguinhos são umas putas. Acabaram com a minha virilidade. E aí vem a Anna Hickman. É... Morra! Isso é por todos os gordinhos que você emagreceu naquele seu programa horrível. Tem mais uma. Então tá. Aguento! Pois então. A fase do Surf não tem a menor necessidade de existir. Ah, olha só. O Ozzy Osbourne versão rato. Vem me bater. Foi a melhor piada que eu consegui pensar. Eu sei que parece uma daquelas piadas de tiozão do pavê, sabe? É... Olha lá. Estou batendo no Ozzy Osbourne. Porque é um cabeludo. Tem que tio do pavê não sabe quem é Ozzy Osbourne. O cara mal sabe quem é Martinho da Vila. Mas o fato é que eu vejo esse rato e eu lembro... Fato, rato. Ó, rimou, hein? Eu nem tentei. Porque eu sou um poeta e não sabia. Farei rima todo dia. Mas... O caso é que eu olho pra esse rato e eu lembro do Ozzy nos anos 80. Vocês lembram? Aquela época que ele era inchado. Ele não era gordo. Ele era... Ele tomava tanta droga. Consumia tanto álcool que ele era... Ele parecia o... O balão da godinha. Né? Qual... Qual é a marca de pneu que tem aquele homem... Homem gordinho de borracha em falo? Não sei. Pois é o que esse rato me lembra. Não que eu... Não que eu esteja falando isso pra mostrar que eu sou um... Um grande conhecedor de música. Eu não sou. Eu sou um ignorante musical. Uma vez eu entrei numa loja de CD. Eu vi um disco da Marisa Monte e pensei que era o Michael Jackson. De verdade. Olhei pra aquela cara... Aquela cara branca na capa do CD e pensei... Ah, Michael Jackson. Ah, não. Marisa. Papo sério. Eu tinha um... Tinha um amigo comigo. Ele poderia servir de testemunha, mas... Não nos falamos mais, porque hoje ele é um babado. Ah, muito bem. E terminei a fase do surf, provando que qualquer imprestável pode surfar. E agora estamos no Poço das Cobras. E acho bom eu avisar vocês... Que isso é o mais longe que eu já cheguei nesse game. Eu chego na terceira tela... Dessa fase e... É isso. É o máximo que eu consigo. Então... É. Mas quem sabe vocês me dão sorte, né? Hã? 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 Vai. Já passei da primeira tela. Muito bem. Tem um Warp nessa tela que eu nunca consigo pegar. E tá aqui. Mas... Eu não sei o que eu tenho que fazer pra ele aparecer nessa parte. Quase... Quase beijei aqueles espinhos. Ia ser bom. Eu jogo essa fase. E aí eu lembro da parte anterior do surf. Aquela bobagem. E eu fico pensando. O povo da Hair. Os produtores desse game. Eles tinham um orçamento pra fazer quatro fases decentes. Eles fizeram a primeira fase. Fizeram a fase do Jetski. E... Provavelmente fizeram a última fase. Sei lá. A da descida. As outras fases eles tiveram que se virar com 10 reais em um saquinho de jujuba. Então eles fizeram o jogo mais insuportavelmente difícil que pediam. Ah. Ah. Pra ninguém avançar. E ver como eles tiveram que improvisar com baixo orçamento. Eles se preocuparam só com quatro fases. E nada justifica esse jogo ser tão intragável de tão difícil. Ah. Meu Deus. Meu Deus. Ah. Ah. Não. Ai. Caralho. Puta que pariu. Ah. Foi um... Ah. Foi um... Que pariu isso. Hum... Olha o que você fez, Battle Toad. Você me fez usar a palavra patrachio. Ah... O sangue de Jesus tem poder... Vamos lá, então. Ah, meu Deus. Ah! Ok, legal. E agora eu não sei o que fazer, porque eu nunca cheguei nessa tela antes. Não dá pra alcançar essa cobra. E essa não vai descer na minha altura. Que ótimo. Muito bom, muito bom mesmo. Hum. Claro que não dá pra voltar pra posição inicial. Porque daria. Isso faria sentido. Isso tornaria o jogo menos insuportável. E não é isso que a gente quer, né? Tá bom, vai. Ok. Eu não sei. Ah, que cagada. Ah, puta merda. Não tava prestando atenção. Cacete. Que? Como assim? Atravesei a plataforma? Que... Esse jogo é muito trapaceiro, viu? Puta que pariu. Puta... Ai, caralho. Ah. Ah, que se foda, viu? Não vou dar continuo e não vou tentar de novo. Chega. Pra mim já tá bom isso aqui. Chega, chega. Diveram todos que se foda. É. Ah, vai se foder, sua Jessica Rabbit da periferia. Vai, vai chupar um cavalo.